Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Netflix Justiceiras Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo Justiceiras é o novo filme da Jennifer K. Tim Robinson que também fez um filme chamado Alguém Especial Que também tá na Netflix, tem vídeo aqui no canal desse filme e eu simplesmente amei ele Então eu tava muito animada pra esse novo filme dela E como se não bastasse ser dirigido por uma diretora que eu já curto bastante Ela simplesmente conseguiu trazer o maior elenco teen de todos os tempos Vai ser impossível falar de todo mundo que aparece nesse filme aqui Mas eu acho que a gente já pode começar falando que ele é protagonizado pela Camila Mendes A nossa Verônica de Riverdale e pela Maya Rock, a nossa Robin de Stranger Things Ou seja, é a junção do melhor dos dois mundos E eu tava muito animada simplesmente por isso A história do filme então vai seguir duas meninas A Drea, que é a personagem da Camila Mendes E a Eleanor, que é a personagem da Maya Rock E as duas, elas têm alguns problemas na escola que elas estão estudando E elas decidem se vingar das pessoas que fizeram mal pra elas no passado O grande mote desse filme é que ele tem um grande plot twist ali no meio E eu confesso que não foi o que mais me surpreendeu em relação ao filme Principalmente porque eu já tava esperando esse plot twist Não este plot twist em específico, mas um plot twist, né Mas ainda assim é aquele momento que você fica Meu Deus, tudo pode acontecer nesse momento E eu acho que já dá pra vocês imaginarem Pela minha empolgação, pelo jeito que eu estou falando E pelo fato de que eu simplesmente absorvi completamente a personalidade do filme Pra mim, que eu amei este filme Então se você ainda não assistiu o filme Corre lá na Netflix, assiste Justiceiras Que tá valendo muito a pena E depois volta pra gente conversar Porque a partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre esse filme com spoilers Pois muito que bem Eu acho que primeiro de tudo O que a gente precisa falar sobre esse filme definitivamente É sobre a estética A diretora com certeza foi com tudo atrás de uma estética Que fosse muito atual E ao mesmo tempo que evocasse algo mais vintage E eu acho que ela conseguiu exatamente isso Trazendo aqueles uniformes que eu particularmente já estou invejando muito Porque eu queria sim aquelas sainhas, entendeu Cor pastel, aquelas camisas, aquelas gravatas Os suéterzinhos que eles usam Então assim, tudo isso é muito bonito Claramente tá muito na moda E o filme em si, ele se apega bastante a esses elementos visuais A trazer essas coisas mais vintage, mais bonitas mesmo E que, cara, fica realmente muito lindo na tela Imagino ver um filme desse Na tela do cinema Deve ser incrível Mas na televisão já fica muito legal Porque o filme é todo colorido Ele é divertido E ao mesmo tempo, né Isso ajuda também a construir essa ideia De que ele é, querendo ou não Uma grande paródia, né Ele é um filme de vingança Ele é um filme onde as protagonistas vão se vingar de pessoas Então eu acho que ele não é um filme que vai Colocar muito em xeque ali O que é moralmente certo e o que é moralmente errado Eu acho que todos os personagens têm as suas falhas Os seus defeitos E eu acho que isso ajuda muito a construir ali A estética do filme E toda a ideia, né E fazer dele um filme tão divertido, né Ele é muito debochado Ele não se leva a sério em momento nenhum Então eu acho que tudo isso agrega Pra realmente ser um filme muito divertido De assistir e muito legal Vamos falar então sobre as nossas protagonistas Eu tava muito animada pra ver esse filme Com a Camila e com a Maya Porque as duas são atrizes fantásticas E eu acho que quando a gente tem atrizes assim Que são, além de tudo, muito carismáticos, né Muito bonitas É muito bom a gente ver um filme Onde elas conseguem entregar algo diferente Dos papéis que a gente tá acostumado a ver delas, né E eu acho que as duas fizeram isso muito bem Acho que a gente pode começar falando um pouquinho Sobre a Drea Que é a personagem da Camila Mendes Que é simplesmente uma Mean Girl, né Desde o começo até o final do filme Ela é uma Mean Girl Existe um momento ali no meio do filme Que a gente acha que vai rolar Uma reviravolta com a personagem dela E que na verdade Ela vai se redimir Ela vai demonstrar remorso E isso meio que não acontece, né Ela até demonstra ali Um pouco de remorso mesmo, né Mas não por conta das coisas que ela fez E sim por conta das consequências Que os atos dela trouxeram pra ela, né Então eu acho que é muito interessante A dinâmica dessa personagem, né Em muitos momentos do filme Você se pega questionando Se ela vai ter esse arco de redenção ou não Se ela é uma personagem que é redimível ou não Se ela vai seguir esse caminho Da menina malvada que dá a volta por cima, né Porque na verdade ela anda com um grupo de pessoas, né Que inclusive é simplesmente o elenco mais conhecido de todos os tempos Porque a gente tem, contrassenando com ela O Austin Abrams, que é o Max Que é o namorado da Drea Que vocês também conhecem provavelmente de euforia Então ele é o nosso galã principal, digamos assim A melhor amiga da Drea é interpretada pela Alicia Bo Que vocês conhecem de 13 Reasons Why E eu preciso dizer que eu amo esta mulher Eu sou completamente apaixonada por ela Eu acho ela lindíssima Eu amo a voz dela Enfim, eu assistiria tudo que ela fizesse Porque eu acho ela perfeita A gente tem também a Maya Refico Que mais recentemente fez por Little Liars Original Sin A gente tem o Jonathan Davis de Outer Banks E a gente tem a Paris de Alexa e Katie Então assim, simplesmente o maior grupo de Mean Girls e Boys de todos os tempos Entendeu? Eu fiquei obcecada por eles desde o primeiro momento que eles apareceram Com as roupinhas, com a estética, entendeu? Tava tudo maravilhoso Então a Drea, ela anda com eles E a gente tem ali aquela sensação de que ela é a rainha, né Que ela é a Queen Bee Então ela que manda e desmanda Ela afronta as outras pessoas Então logo no começo a gente vê ela batendo de frente com uma outra menina Que tá espalhando rumores aí sobre ela Sobre ela, sobre ela não ter dinheiro Porque é uma escola particular Então obviamente, né Todos os jovens eles são muito ricos e tudo mais E a Drea rapidamente a gente entende que a realidade dela não é aquela Que ela é bolsista E que tudo aquilo, né Aquela pessoa que ela aparenta ser É um personagem que ela construiu Ou pelo menos é isso que ela diz, né É um personagem que ela construiu Pra ela conseguir atingir os objetivos dela Pra ela conseguir chegar onde ela quer chegar Então a gente vai comprando essa narrativa dela, né De que ela é uma pobre coitada Porque daí realmente acontece uma coisa horrível com ela Que simplesmente ela namora um babaca E o cara vaza um vídeo íntimo dela E aí todo mundo fica contra ela Todo mundo transforma ela Num alvo ali, né Derruba ali o status dela por conta disso Porque ela dá um soco na cara do Max Que é o menino E a vida dela vira de ponta cabeça E aí a gente tem empatia por ela, né Porque mesmo apesar de tudo isso Ela quer continuar a vida dela ali Porque o foco dela é chegar na faculdade E é ir pra Yale E é se formar E é ter um futuro brilhante Então tudo aquilo, né Foi construído pensando nisso Mas aos poucos, com o passar do filme A gente vai percebendo Que não é bem por aí, né Que não é só isso Que na verdade Talvez ela até tenha Ativamente criado essa personalidade Mas ela agora Já é essa pessoa, né Não é mais uma coisa assim Ah, a Drea de verdade E a Drea que, enfim Faria de tudo pra conseguir o que ela quer E pra, enfim Usar as outras pessoas Pros objetivos dela E tudo mais Então aos poucos A gente vai percebendo isso E quando a gente tem o grande plot twist Que tem a ver com a personagem da Maya A gente entende que talvez A Drea sempre tenha sido essa pessoa Né Ela só também Fingia ser Não tão ruim assim Pois bem Então entra a Eleanor Que é a personagem da Maya Rock Que é uma menina Que aparentemente Ela é super Deslocada, né Ela é meio esquisita Ela usa, né Ela usa umas roupas Mais largas Ela não se importa muito Com Aparentemente, né Não se importa muito Com o que as outras pessoas Pensam dela E ela conta essa história Então Que É uma história traumática Na vida dela De que quando ela tinha 13 anos Uma menina que estuda Na escola dela Teria acusado ela De ser Uma predadora E de ter tentado Beijar ela à força E tudo mais E que isso teria destruído Então a vida dela Né E que causou muitos traumas E tudo mais E ao longo do filme A gente vai percebendo Que realmente causou muitos traumas Porque assim como a Drea Ela é Bem Intensa Né Acho que a Drea Mais do que tudo A gente vê muitos momentos Onde a Drea Ela tem pensamentos Muito intensos, né E a gente não tá nem falando De matar ninguém Porque o filme não vai por aí Se tivesse ido Eu acho que eu teria passado Esse pano, entendeu Porque eu tava curtindo muito Essa vibe Mas assim A Drea Ela é muito intensa Em relação a tudo E ela tem muita raiva E isso É muito debatido Durante o filme Mas tem ali um momento Onde elas estão No quarto da Drea E a Drea Tá muito triste Ela tá chorando Por conta Das mensagens Que a Eleanor Encontrou Do Max E que ela descobriu Que então o namorado Ela traía ela Enquanto eles estavam juntos E tudo mais E aí a Eleanor Abraça ela E nesse momento Eu já senti uma vibe Meio assim Eu pensei A Eleanor não é bem Quem ela tá dizendo Que ela é Mas assim Só pra Eu odeio Quando é assim Ai mas eu descobri O plot twist Não é isso Não é que eu descobri O plot twist E aí que eu comecei A sentir uma vibe Vindo dela Tipo assim Porque até então Ela tava muito Tipo Ela tinha um jeitinho Mais fofinho Comparado com a Drea Era muito fácil Você acreditar Que a Eleanor Talvez não fosse Uma pessoa tão ruim Ela só queria se vingar De alguém Que realmente fez Muito mal pra ela E que fez uma coisa horrível Que era a tal Da Carissa Que acabou Se ferrando ali Pega no fogo cruzado Da situação Basicamente Quando tem a grande Revelação De que na verdade Não só A Eleanor Estava fazendo tudo aquilo De propósito Como a pessoa Que fez Que humilhou ela Quando ela era Criança Foi a Drea E não a Carissa Realmente assim Pra mim Eu bati palmas Entendeu Falei Meu Deus do céu Tipo assim Esse foi Esse foi o momento Este foi o momento Porque realmente Eu tava imaginando Que era algo relacionado Com a personagem Da My Rock Que era algo relacionado Com a Eleanor Mas eu não consegui Imaginar Que seria isso Eu não consegui imaginar Tantos plot twists E aí a gente entra Num novo momento Do filme Onde a Eleanor É completamente Psicótica Então a gente Tava achando Que a Drea Era bem ruim Porque afinal de contas A gente vê ela Fazendo coisas Muito ruins Durante o filme Como quando ela Denuncia A personagem Da Sophie Turner Por estar usando Cocaína Por ser viciada Em cocaína E tudo mais E é muito engraçada Essa cena Até enfim Tudo que ela faz Com as outras pessoas E tudo mais E aí então A Eleanor Na verdade Aparentemente É bem pior Então ela é Praticamente Uma psicopata Forçando ainda A Drea A seguir o plano dela Porque a vingança dela Ainda não está completa Então simplesmente Um momento maravilhoso Do filme Com certeza Foi isso E aí Eu acho que Depois desse momento Do plot twist O filme Ele dá uma escorregada Eu acho que Ele fica meio Nessa de o que vai acontecer E eu acho que Ela não consegue Estabelecer Tão bem assim Essa meio que Guerra fria Que começa a rolar Com as duas Eu acho que Dá uma patinada Na relação delas Porque afinal de contas As duas Estão se bicando muito E a Eleanor Quer derrubar A Drea E a Drea Não quer Que a vida dela Enfim Não quer ter a vida dela Destruída pela Eleanor E aparentemente Não quer também Destruir mais A vida dos amigos Porque afinal de contas É isso que a Eleanor Gostaria que ela fizesse Eu sinto que falta ali Um pouco mais E o filme Ele é longo Ele tem duas horas Então eu acho que Falta ali um pouco mais Só pra gente ter Essa transição De uma coisa pra outra Um pouco melhor E pra realmente A gente conseguir Chegar no momento Que é o momento Onde as duas Se unem novamente Que também é um momento Maravilhoso Onde o Max aparece E começa a contar ali O que acontece O que ele fez E tudo mais Eu acho que Poderia ter sido Melhor construído Pra gente chegar ali Naquele momento E tá totalmente ali dentro Então eu tava um pouco Esse momento Ele tinha me perdido Um pouco E eu acho que Talvez poderia ter algo Pra provocar o Max Um pouco mais Ali naquele momento Pra ele ir atrás delas E começar a falar Eu acho que Fica um pouco jogado Um pouco aleatório Aquele momento Que ele aparece E começa a jogar É muito E começa a falar Das coisas É muito coisa De vilão de filme Tipo assim Ah então agora Eu vou contar Tudo que eu fiz E é óbvio Que na cabeça dele Eles estão num lugar Sem câmera e tal E é óbvio Que é porque Ele viu ali As mensagens Nos celulares E tudo mais Mas ainda assim Eu acho que Talvez poderia ter Uma amarra maior Ele é um cara escroto Então ele é Narcisista pra cacete E isso fica muito claro O tempo inteiro Então eu acho que Poderia estar mais Polido esse momento Mas eu acho que Isso não estraga o filme Pelo menos pra mim Não estragou Eu acho que Foi um final Que ainda assim Conseguiu me surpreender Porque eu não estava Imaginando que as duas Fossem terminar o filme Super amigas Né Tipo Depois de tudo Que acontece Eu não estava Imaginando isso Mas ainda assim Isso é o que faz sentido Porque afinal de contas As duas meio que Tentaram se brigar Tentaram se derrubar Ali em certo momento Então Faz sentido pra mim Né Então eu gostei Gostei Eu acho que o final Caiu um pouco Pra ser realmente 10 de 10 Caiu um pouquinho Mas também não foi nada Que chega a incomodar Tanto assim Todos os personagens São muito interessantes E eu fiquei intrigada Por muitos dos personagens E é um universo Que eu assistiria Mais histórias Dentro desse universo Apenas pela estética Se não pela Pela situação Completamente Descontrolada Que esses adolescentes Causam Nessa escola Então assim Eu curti Muito, muito, muito Muito o filme Eu acho que Esse é um daqueles filmes Que daqui a muitos anos Vai continuar sendo falado Vai se tornar um grande clássico Pelo menos pra mim Vai ser Se eu fosse adolescente agora Se isso fosse Tipo na época Que eu assisti Menos Malvados Pela primeira vez Esse filme se tornaria Minha personalidade inteira Eu acho que eu assistiria ele 50 vezes Obrigaria todos os meus amigos A assistir ele Entendeu? Porque realmente Esse é o tipo de filme que é Ele é um filme Delicioso de assistir Ele é engraçado Ele é divertido Ele é absurdo Em muitos momentos Ele tem cenas Ele tem cenas que já Se tornaram icônicas Ele tem momentos maravilhosos Como por exemplo O momento da Sophie Turner Gritando com a Dre ali Falando que ela nem sabe Qual é a cara Da cocaína Da cocaína em geral É icônico Ele já nasceu icônico Eu amei E eu tô muito animada Pra ver o que a Jennifer Vai fazer mais de filmes Eu espero que ela continue Trazendo elencos icônicos Então é isso Essa foi a minha opinião Sobre Justiceiras Eu quero muito saber O que vocês acharam Então deixa aqui pra mim Nos comentários Não esquece de se inscrever Aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo